Oi! Estamos chegando na praia de Itaperapuã, no complexo de lazer Axé Moá. Aquela ali é a Nicole, minha amiga. A gente veio aqui de ônibus. Qual é o ônibus mesmo, Nicole? Barra Maris. Ah, então a gente veio no Barra Maris. Agora eu vou mostrar pra vocês. A gente vai entrando aqui. Olha lá, eu sou mais Axé Moá. Olha, gente, que bonita que é essa entrada aqui. É muito legal. Tudo aqui é bonito. As meninas vão chegando. A Nicole tá louca pra entrar, mas a gente já vai entrar. Nós vamos filmar os meninos ali dentro dançando o show. Então, aqui dentro tem o restaurante também. Pra que lado é o show? É. Nós estamos escutando a música. Já estou vendo. Obrigada. E aí? E aí? E aí? E aí, como é que a gente chama de arra? Temos tudo agora de uma anúncia E aí, o que é que é? Eu tenho esse lado na sua cidade Eu tenho uma televisão Eu tenho uma televisão Eu tenho uma televisão Só o que é que você vai fazer isso aqui Galera, muito obrigado Vem com Deus, eu sou meu e eu vou te ver Vem me acompanhando o trabalho nas redes sociais Isso é arroba Rafael Colati Rafael, beleza? Rafael, se eu já faleci no meu nome no primeiro No máximo terceiro Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus Amanhã tem de volta, talvez DJ, solta o som, tá chegando a nossa diva Ayssa Pink Ayssa Pink Ayssa Pink Fora do bem Convotei as amiguinha e tu sabe que ela vem Vem da base e vem do vale e deixa de se ver também Sabe que a grande olhada Tá fechada com a gente Não dá pra ver que a parada desse pente envolvente Está pronta Pra pisar E quando começar o show Eu vou fazer outro vídeo De vez de quando jogam água nas pessoas Pra refrescar Que coisa boa Que coisa boa Mundo sem que a banda A gente te manda nessa cor Se mexer comigo vai mexer com a minha corda Tamo preparando a banda Que coisa boa Que coisa boa Mundo sem que a banda A gente te manda nessa cor Se mexer comigo vai mexer com a minha corda E aí? E aí? E aí?